E aí, gente, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos de volta para mais Tokimed Sessions, Sharp F.I. & Core no Nintendo Switch. Nós temos que ir para... Daito? Daito TV Station, é isso aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa água. Estragaram. É depois disso que estou com a balada dela? Mamori! Ah, e isso aqui? Ah, graças a Deus. Você está bem. Tinha uma grande... Criatura das sombras que me atacou, mas... O Uncle Barry me protegeu e... Onde ele está agora? Daquele lado. Claro que ele foi para a Idola Sphere. Para onde é que mais ele vai ir? Vocês estão indo salvar ele, certo? Posso ir com vocês? Espera a gente de volta no escritório. Não se preocupa, nós vamos pegar o Barry de volta. Ok. É. Uh! Vamos atrás do Barry, então. Vamos subir aqui em cima. Não. Vamos entrar. Tem que fazer uma coisa com as estátuas de cavalo aqui, né? Eu vou precisar do Slowman. Eu devia ter feito o Slowman. Que droga. Parararara. Parararara. Pararara. Primeiro, nós temos que encontrar o Barry. Ah, é minha deixa. Chegou a hora para mim... Dar minha graça no palco? Minha visão nobre. E Fúria estão ao seu comando. Vou estar contando com você, parceiro. Agora, vou mostrar para eles como é feito em Hollywood. A gente já foi para Hollywood, Eleonora. Tá bom? Tá ativado isso aqui já? Tá. Tá. Eu não me lembro. Eu tenho que... Acho que eu tenho que desfazer as barreiras primeiro, antes de entregar as coisas, né? Ah, voadores. Mago. Pelo menos foi um fantasminha. Voador, lance, então. Não. Ah, Eleonora está no grupo. Dá para fazer isso aqui. Ah, queria ter o menor nível do grupo inteiro. Ela tem... Weakshot. Só que ninguém comba dela. Tem isso. Ah, fogo? Não. Isso é ruim? Pelo menos só tem um. Eu já tentei tudo, né? Troval, então. Vamos fazer um ataque normal? Esse é o problema. Nada comba com... A flecha dela. Vai ver gelo ou vento. É, vento. Ele vai ter trazido a Tsubasa também. Weakshot mais um. Tá bom assim, Víorion. Valeu. Ah, pá, pá. Ali está preso. Vamos dar a volta. Valeu por me avisar quando o bicho está literalmente em cima de mim. Transformação dela. Bem mais chique. Não comba com ninguém. Não comba com ninguém. Até foi a contra-fogo também? Vamos provar, então. Chibum. Tchau, fantasminha chique. Tá, o... Itzuki não tem o que fazer. Tentatis basta. Esses bichos devem ser fracos contra vento, né? São. Mas daí só comba com um deles, porque, né... Ele, a Nora, não tem nenhuma sessão. Ah. Pelo menos ela é rápida. Não, mas Flux faz. Então... É, quando o bicho é fraco, dá bastante dano ao Flux, né? Mais velocidade, mais coisa. Tá bom. Tem uma lanterna. É. Tem uma ordem que deixa isso mais fácil de fazer. Eu só não me lembro qual é. É, eu não quero aquele bicho roxo lá. Se puder evitar. Mago ou espada, né? É. Eles bloqueiam o gelo. Pois bem. Toma, por favor. É. 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 Fogo. Fogo. E lança. Coitados, cara. Tinha uma chance nenhuma. Ela prendeu o pose mundo e fica mais barato. Tá de boa. Ela vai prender Patra. O que que faz Patra? Ah, esse mapa é enorme. Tá. Aqui tem outra. Eu começo daqui pra acender as lanternas? Vou falar nisso. O que que eu vou falar nisso? Ah, Idola Sphere. Não, o outro também tá marcado. Eu não quero o que fazer. Passar aqui e vamos entrar e dar a volta. Eu começo daqui e eu termino aqui. Tá, vem. Mas eu... O jogo não te coraja muito a usar os personagens novos. Ah, morreu. Achei que ia dar tempo pra tocar ele ali dentro. Não dá pra fazer alguma Unity. Não, Wardrobe Serve mesmo. Elex Snipe. Ela prende como terceira skill. Toma tem três armas. A Tsubasa tá com uma. Eu tenho mais uma depois dessa. A Eleonora tem uma. Ela tem uma das armas mais fortes, né? Queria... Toma. Tem que botar a Eleonora de algum jeito. Artista. Não, não é artista. Casting. E ela tá uma estrela também. Pra abrir aquela porta ali, né? Eu tenho que falar contigo já? Você é um novo assistente do diretor? Então vem, assistente diretor. Nós temos que ter trabalho. Vai, 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 vai. O show já vai começar. Primeiro trabalho. Deixa o palco pronto. Ligue todas as quatro lanternas lá fora. E me avisa quando terminar. Daí nós vamos pro set interno. E eu vou te dar a sua próxima tarefa. Entendido. Certo. Boa resposta. Boa resposta. Estou esperando boas coisas. Eu acho que ele vai me levar pra dentro se a gente acabar com essa tarefa. Parece simples. Podemos agradar ele. É. Pro norte. Essas coisas aqui, foi alguma coisa? Ahn... Pra todo mundo trabalhando no Solo Serenade Special. Peça instruções. Vamos tentar ler. Vamos ligar a lanterna antes do show começar. Ok. E aqui? Em cada uma das quatro direções cardinais. Tomem cuidado. Ok. Daí eu pulei, né? Ahn... Arrumar o set. Arrumar a sala de espera. Fazer o ensaio. Essas são as três tarefas. Tá. E aqui? Segurando o botão de mais. Tá. Mesmo que você termine todas as tarefas, fique no seu lugar. Até o show começar. É uma transmissão ao vivo e nós não queremos... E se tiver algum problema, improvise. Ok. 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 Nada. Ah, essa é a lanterna do norte. Ou essas lanternas não são por tempo? E é só o coisa dos cavalos. Eu me lembro que tem um... Eu digo cavalo, mas é para os bichos... Eu me lembro do bicho que tu entrega um deles e um cavalo. Que eles... Eles têm que entregar o roteiro pra eles. Eu acho que isso é por tempo. Talvez as lanternas não sejam. Ahn... Pelo menos os outros são feitos pra combar, né? Mata o maguinho. Daí sobra... Essa água viva. Vento? Não. Espada. É um Leviatã. Aquilo ali. Claro que é um Leviatã. Fire Slash. E o próximo é Zyonga. Tá bom assim. Hum, dá pra fazer mais uma Unity. Será que é pra mim pegar um item? É. É uma chave? Mazanstone. Ok. Se eu não usar, dá pra virar dinheiro. Deve ser atrás de mim. Assassino ilusório? Valeu. É, daí ela não comba com nada, né? Esse é o problema da Eleonora. Matamos dois bichos. Ah, matamos todo mundo. Maravilha. Yay! Tem um portão, então eu consigo. Se eu vier pra cá, eu consigo abrir o canto. Me dá a tua vida. Trovão. Yes. O que é isso aqui? Isso aqui é um inferno. Tá. É, um touro infernal, né? Nada. Ali tá uma lanterna. E ali reseta. Ok. É. Vamos queimar o Poe. Não sei se eu tô matando ele na ordem certa ou não. Não importa. Eu tava dando 100 de dano antes, agora eu tô dando 80. Ele é a Eleonora no nível 25. Opa. Ligando essa lanterna. Faltam mais duas. Tem alguma coisa pra lá. É. Bom. Isso aqui é notícia ruim. Vou matar o Fantasminha. Não matamos o Fantasminha. Uh. Não deu o wiki. Uh. Vamos com uma zã. Ataca todo mundo. E dá uma sessão. Vamos nos levar desse treco. Bom. Uh. Uh. Pelo menos ele não atacou a Tsubasa. Tá. Hum. Ele repede o trovão. Então... Vamos não fazer isso. Matamos o Fantasminha. Não é trovão? Melhor eu usar um Ice Pack. Mas já não gosta de quê? Mas já não gosta de gelo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fogo. Fogo. Mil ienes? Ele deu o mesmo dinheiro que o... Que o Mob Raro. 7k. Mark's Woman. Ok. Uma nova habilidade. Zionga. Tira a Másio. E eu tenho que trocar de espada. Tá ótimo. Valeu, Kral. E tu... Tu tem Patra. O que que faz Patra? Cura confusão e sleep. Aumenta a Hit Evade. Hum. Vamos fazer isso aqui, porque... Confusão e sleep é pior que veneno? Mas confusão e sleep não fica depois da batalha, né? Veneno fica. Hum. Quem sabe? Vamos assim. 71 de dano. A Tsubasa tá quase no final dela. Daí ela pode sair. Toma. Kyriya. E nós temos armas novas pra fazer. Qual é que é desse canto aqui mesmo? Ah, tem itens lá. Eu achei que levar pra outro prédio. Mas outro prédio é pelo sul. Mata o Maguinho. Ah, que bom matar o Maguinho. E qualquer coisa o Itzuki pode usar uma espadada. O Itzuki pode usar uma espada. Voltamos a dar cento e poucos de dano. Domo. Leaders Ardor. Tá, nobilidade. Voltando. Tá valendo. Alguém tem que combar no arco dela. Skill Boost. Ela acredita mais. Ok. Mais Unities. Sim, é porque... Aumentaram o nível, né? Ganham habilidades. O que nós temos aqui? BitChain. E... Uma Treasure Key? Legal. Valeu a pena vir aqui. Ah, itens. Medicina. Quer saber? Pega a luta. Mazan? Não. Não se importam com o Mazan. Zyonga. Quase 200 dano? Vamos no... Fantasminha. Eu ataquei o Mago Errado. Eu ataquei o Mago Errado. Bom. Ele tentou me paralisar ou me dá Confuse? Bom, agora não tem como... Atacar o Mago Errado. Teria sido melhor se fosse uma Fantasminha, mas ok. A Leonore tá confusa. Pelo menos ela não pode se mexer. Menos mal. Agora a gente descobre se Confuse continua depois da batalha. Ok. Peraí. Não. Imune é Poison. Imune é Flip. Sim. Sempre acertar... Fazer ela acertar mais é bom. Diminui a Magia dela por 2 pontos. A arma dela tá no máximo e ela não tem outra, né? A arma dela tá no máximo e ela não tem outra. Ok. Põe a Akira. Itens. Medicina. Gastei tudo. Maravilha. Vamos pegar as outras duas lanternas que faltam. Ok. Ah, ele não pode subir na ponte. Ok. Foi isso ali. Só mais uma lanterna. Nesse cantinho não tem nada. Pelo menos desfaz do outro bicho. Fogo em Flash. Aqui bem não tem nada. Mabufu? Eles anulam o Mabufu. e aí e aí matamos um mago pelo menos e contou como overkill então tá valendo não te preocupa que vai ser overkill queria a gente vem chat mas vamos em frente eu pertei tarde demais uma explosão e o tio aí só para atacar alguma coisa matou um bicho ainda o o e também todo jatá agora que a gente mas matou ó e não é nossa nascida e vamos lá eu sei que a gente consegue o e aí Ah mas a resposta não é botar queria no Brasil Ok, um nível. E Fatal Sword. Fatal Sword ficou mais forte. E o próximo é Worm Slayer. Worm é de dragão? Que é essa aqui, última lanterna. Vamos entrar aqui com o Flafo para o cara. Você está na minha frente. Eu estou ocupado. Recebi uma mensagem da Tiki. Tá, meu, eu acendi as lanternas. Ah, parece que você terminou. Certo. Para o próximo set. Não se atrase. Isso aí. Abre aquela porta para mim. É, parece, né? Eu vou estar no andar de cima. Não se perca agora. Vamos para o andar de cima. Tem alguma coisa aqui? Não? Então tá, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Chegou até aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos assim. Dá um like no vídeo. Deixa nos comentários o que achou. Toca o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.